Tô roletando de naveira na quebrada Gata anota a placa, tá louca pra embarcar Eu relembrei, ela é amiga da Pathy Que ignorava a mensagem, eu vou comer e abandonar Mando spank dentro da minha boca Que cinza o whisky, gelo de coco Deixou ela maluquinha Pedrume, aumento o som lançado Eu bolo um baseado, a gata me pede um traguim Não foi em vão que eu ganhei seu coração Coloquei na minha estante do lado de um milhão Só não explana se nas suas amigas gama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Só não explana se nas suas amigas gama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Mando spank dentro da minha boca Que cinza o whisky, gelo de coco Deixou ela maluquinha Vidro fumê, aumento o som lançado Eu bolo um baseado, a gata me pede um traguim Não foi em vão que eu ganhei seu coração Coloquei na minha estante do lado de um milhão Só não explana se nas suas amigas gama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Só não explana se nas suas amigas gama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Puxa o povo, faz sua paixona na cama Só não explana se nas suas amigas gama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Só não explana se nas suas amigas gama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Que os moleque é o povo, faz sua paixona na cama Vidro fumê, aumento o som lançado Eu bolo um baseado, a gata me pede um traguim Não foi em vão que eu ganhei seu coração Coloquei na minha estante do lado de um milhão E aí E aí E aí